Deputada Jandira Feghali, o que está acontecendo com o Brasil? Essa é uma pergunta... a pergunta é simples, a resposta é muito complexa, né? Porque, na verdade, tem várias coisas acontecendo. Primeiro, há uma enorme insatisfação de determinados segmentos políticos e econômicos com a quarta vitória de um mesmo projeto. Parece que é meio inaceitável que um projeto que apontou para o desenvolvimento nacional, que aponta para a distribuição de renda, que aponta para políticas mais universais, a paralisia das privatizações. Isso incomoda muito. Então, um quarto resultado eleitoral para esse campo não é aceito. Não engoliram? Não engoliu. E aí a tentativa, a polarização da eleição está repercutindo até hoje, dentro do Congresso, dentro de todos os lugares. E há um consórcio, vamos dizer assim, oposicionista que acaba sustentando posições de ruptura democrática, de quebra da soberania do voto popular. Se não conseguir interromper, pelo menos vai minando, vai sangrando, vai impedindo que o governo se movimente e já olhando para a próxima eleição de 2018. Existe a possibilidade de um governo, de que o seu partido faz parte, reconquistar ou reorganizar uma maioria no Congresso para poder governar? Acho. Não acho simples nem tão rápido. Mas há já uma série de iniciativas construídas por parte da base do governo, com o governo Dilma e com ela própria, no sentido de que ela lidere um processo de ampliação do seu trabalho junto ao Congresso Nacional. E ela começou a fazer isso reunindo os líderes da base da Câmara, do Senado, vai reunir com as bancadas, ampliou a sua coordenação de governo, com outros partidos, não apenas com o PT. Então tem feito, tentando fazer uma construção coletiva de saídas, como foi a questão da tabela do imposto de renda. Claro. Agora, ao mesmo... Houve um acordo do governo com a base. Foi construída com a base. Isso ajudou. Tanto que foi um dia, no Congresso de votação de vetos, que ela não perdeu nenhum veto. Agora, há também uma necessidade de que nós possamos dizer à sociedade para onde vai o governo, qual é a estratégia, o que o governo pensa. Porque para você passar determinadas chuvas, determinados desgastes, você tem que dizer, olha, nós vamos passar um tempo de chuva, mas vamos chegar aqui. E tem que apresentar uma agenda positiva para a sociedade, porque não pode perder base nem dentro e nem fora. Uma parte já foi, já perdeu, não volta. Mas a base que sustentou eleger o Dilma precisa ter do governo dela algo positivo, que sustente essa posição de apoio ao governo. Então precisa dessa agenda. Como explicar que ela não tenha construído essa agenda positiva para o segundo mandato? Nem que ela tenha ideias. O problema é que a questão econômica está numa fase muito difícil para você. Porque toda ampliação de direitos exige recurso, exige orçamento, exige a possibilidade de cumprir. Na medida em que tem uma restrição da economia fora e dentro do Brasil, é muito difícil fazer uma agenda de ampliação de direitos. Então ela vai ter que escolher prioritariamente para onde ela vai apostar. No investimento, na inovação. Ela está colocando muito no centro a questão da pátria educadora como mudança da qualidade do ensino, articulado com os estudos tecnológicos e com a cultura. Então assim, ela tem uma visão de longo prazo, mas isso precisa ser explicitado para a sociedade. Ela tem que falar mais, ela tem que fazer vários pronunciamentos. Mais ministros têm que falar. Há que haver um pacto de comunicação também do que o governo pensa. Falar onde? Essa é uma boa pergunta também. A pergunta também é simples e a resposta é complexa. Porque esses grandes grupos midiáticos estão sustentando uma posição de ruptura, de golpismo, de fragilização do governo, como aliás já era esperado. Isso não é nenhuma novidade para nós. Existe essa visão golpista. Desde 1954, se não antes. É, se não antes. E essa história a gente também conhece um pouquinho. Principalmente a bandeira pura da corrupção, da ética. Isso leva a situação... Como se pudesse empunhar lá. Exatamente. Então essa grande mídia vai ter dificuldade e ela não é por ali. Apesar de ser hoje ainda um mecanismo maior de informação das casas, do povo. Sei lá, 98% das casas brasileiras têm TV aberta. Exato. Embora a conversa fiada esteja hoje no ar com uma matéria do Nielsen, que é quem mede a audiência na televisão americana, mostrando a queda acelerada da TV aberta em benefício do celular e em benefício do Netflix. É uma questão de tempo. Eu também acho. Mas nesse momento, nesta conjuntura, por onde ela pode falar? Vai falar através de um campo como o seu aqui? Como eu estou falando aqui, né? Claro. Eu acho que ela precisa se articular mais com os blogueiros, com as TVs alternativas, com a internet. Ela tem uma intenção clara de botar a banda larga universal. Isso ela disse para nós. Até para possibilitar que essa pluralidade de opiniões, essa... Claro. Não é que a imprensa sempre será parcial. Sempre. Mas pelo menos todas as parcialidades têm que aparecer, não apenas uma. Esse é o problema. Só tem uma. Só tem uma verdade, aspas, aparecendo. Então, e tem o tempo oficial dela. De TV. Claro. Ela tem que usar, né? Tem que usar. Que é na TV aberta. Claro. E precisa fazer com que os ministros falhem. Ela precisa criar fatos, agendas na rua. Isso. Com os governadores, com os prefeitos, com o movimento social, com o congresso. Isso vai multiplicando a possibilidade dela falar. Aí tem uma pergunta bem tópica. O ministro Aldo Rebelo, do seu partido, na companhia do ministro Kassab, do PSD, os dois foram instruídos para que façam parte do grupo central de articulação política. E o Eliseu Padilha, do PMDB. E o Eliseu Padilha, do PMDB. O que é que significa isso, na sua opinião? Significa que ela sinaliza para uma ampliação de conversa, de articulação. Porque o núcleo, chamado núcleo duro, acho esse nome horrível. Horrível, é. Parece inflexível, impermeável. É, impermeável. Mas esse núcleo duro do governo era só do PT. Só. E de uma parte do PT. Uma parte do PT. Meloritária. Exatamente. E o governo é decomposição. Então ela precisa ouvir o que as outras forças pensam, o que as outras forças analisam da realidade, porque essas forças também influenciam o congresso. Você, para ter consequência política no congresso, tem que ter, na coordenação política do governo, alguém que consiga falar com uma parcela do congresso que não é apenas o PT. Claro. Então ela, não só ela reconstrói opiniões, porque ouve mais, amplia o seu universo de opiniões. Entendo. Como ela articula melhor politicamente com as bancadas. Porque é necessário que ela tenha sustentação política no parlamento. Até para mostrar fragilidade de manifestações contra ela. Claro. Ela precisa ter uma base de apoio fora, mas precisa dizer, eu estou firme aqui, porque aqui vota o impeachment e não vai ter. Claro. Qualquer impeachment tem que ser votado no congresso. Se o congresso majoritariamente o sustenta, não vai passar. Então isso que não tem base orgânica, essas manifestações, não tem base orgânica. Não? Como tem os movimentos sociais, não. Não acho. A senhora acha que essa manifestação do dia 15 vai fracassar? Não. Não é isso. Eu acho que a manifestação até pode ser... Bem sucedida. ...grande. Mas não é uma base orgânica. O que significa isso? Movimento social, por exemplo, quando convoca uma militância de atuação no Brasil, isso é uma base que tem uma correia, transmissão, forma uma opinião. Aquelas coisas que a gente vê na Argentina. Então você tem uma base que se movimenta em torno de projetos. Essa foi uma coisa da rede social em cima do golpe, uma coisa formada pela matéria de corrupção. Claro. Eu vi jornais botando agenda, manifestação, televisões no interior e nas outras cidades botam na TV diretamente, aberta. Então acho que essa é uma movimentação provocada e sustentada por uma mídia grande e por uma cabeça golpista e antidemocrática e que as pessoas um pouco insatisfeitas com o aumento da energia, com a falta d'água e tal, acabam se somando numa insatisfação, mas não necessariamente pelo impeachment. Um aumento de inflação que ocorreu. Claro, na cesta básica, por causa da crise hídrica no sul, que não tinha, então aumentou o preço de alimento, que é tudo transitório, mas quando você junta esse conjunto de satisfações e faz uma provocação misturada com o lava-jato, aí as pessoas acabam indo, mas muitas ali não têm nem noção da consequência disso. E é importante perceber que essa questão no Brasil não está descolada da América Latina inteira. Como assim? Não tem só golpe militar, você vê o que aconteceu com Honduras, com Paraguai, a tentativa na Argentina, que Cristina Cristina saiu das cordas, vai superando, ela outro dia reuniu 400 mil pessoas e falou quatro horas. A Cristina tem uma diferença, ela tem uma televisão estatal forte, competitiva. Exatamente, ela fez a lei de meios e tomou do Clarim a transmissão do campeonato argentino de futebol Comprar a TV dela. Essa é uma coragem política que, na minha opinião, não está faltando no Brasil. Essa é a coragem política de enfrentar o monopólio da comunicação. Eu acho que isso vai evoluindo, isso vai evoluindo, da Globo em particular, que é a mais fortemente parcial nesse processo também. E que tem uma militância política clara. E que não tem um debate sequer. Não tem. Não tem, só tem aquela opinião, não tem um programa de debate para você contestar. Não tem. Nem na entrevista dos candidatos, você vai falar. Não deixaram a Dilma falar. Não deixaram, pegou inclusive muito mal. Então, nesse processo nosso aqui, começa a crescer a ideia de que tem que fazer regulação econômica. Isso lá dentro do governo. É. Começa até o Berzoini divulgou isso, a regulação. Mas aqui no Conversa Afiada, a gente teme muito que haja uma bernardização do Berzoini. Mas olha, isso é só com pressão mesmo. Porque essa é uma matéria muito difícil de evoluir. O meu projeto da regionalização ficou 23 anos e arquivaram agora. Porque não passou no Senado. Vou ter que começar do zero. Tudo de novo. Você acredita em uma coisa dessas? O que dizia o seu projeto? O nosso navegante entender. O projeto, ele fala o seguinte. Na TV aberta, você tem um percentual de programação regional, dos vários estados. Não é tudo nacional, repetidora da programação nacional. E obrigando que 40% dessa programação seja de produção independente. Que maravilha. Então você não só democratiza, como o Brasil se vê na tela. Não vai ter lá no Acre, a gíria do Leblon, do Rio de Janeiro, das novelas. Nem o pessoal falando que nem o Paulista. Eles falam futebol. É isso. É o único lugar do Brasil que fala futebol em São Paulo. E o Brasil inteiro vai acabar falando futebol. No Rio a gente fala futebol. Futebol. E o termo era meio x. É, futebol. Eu tenho um amigo que brinca, vai falar assim. Vocês falavam banerja. Banerja. Isso não é todo mundo que fala assim. Eu sou de lá e não falo assim. Mas assim, há uma necessidade. Você é de onde? Eu nasci em Curitiba, mas saí de lá com um ano de idade e fui criada no Rio. Criada onde? No Rio? Ah, em tudo que é grande. Na Baixada Fluminense. Foi a primeira casa. Meu avô morava lá. Morei no subúrbio há muito tempo. Eu morei em Madureira. Eu também. Madureira, Rocha Miranda. Cascadura. Cascadura. Vila Valquini. Eu morei em Irajá. Não, em Irajá quem morou foi o Walter Firmo. Eu morei em Irajá, morei em Madureira. Ramos? Morou em Ramos? Não, mas eu ia à Praia de Ramos. Eu ia à Praia de Ramos, Praia da Ilha, Rio de Guaratiba. Quem mora pra lá, mora por ali. Então, morei em Olinda, que é distrito de Nilópolis. Olinda, claro. Próximo ali de Anchieta. Então, morei ali. Fiz meu primeiro ano primário ali, inclusive. Depois fui para Irajá. Fui lá até entrar para o ginásio, morei em Irajá. Aí já está chegando mais para a zonação. Já está melhor. Aí morei em Madureira, morei na Tijuca, morei no Catumbi. Depois em Botafogo, depois em Santa Tereza. Morei no Grajaú. Minha família é nômade. Família de árabe é meio nômade. Vai onde o comércio dá certo, né? Então a lojinha deu certo ali, vai todo mundo. Eu pensei que esse fegalho fosse italiano. Libanês. É, libanês? Meu pai era libanês. Ah, então tá. Vindo de Beirute. Então, voltamos. Deixa eu entender um pouco, depois dessa ideia da... Agora vai ter que começar da estaca zero, da programação regional. Qual é a sua avaliação? E esse é um campo em que você milita há muito tempo e com muito entusiasmo. Qual é a sua avaliação sobre o que pode vir a acontecer agora com o Juca... O Juca Ferreira no Ministério da Cultura. Dentre as suas prioridades, como é que você olha para o Ministério da Cultura hoje? Eu achei bom o retorno do Juca. Nós apoiamos essa ideia. Porque na gestão Gil, depois Juca, houve uma mudança de paradigma e de conceito do trabalho da cultura, que a gente chama de conceito antropológico da cultura. Ou seja, todos podem criar. Tudo é cultura, né? Não uma visão do mainstream da cultura, aquela visão do artista puramente conhecido global ou da grande mídia do cinema, mas entender a cultura na sua profundidade, na pluralidade da sua criatividade, etc. Então, esse conceito abriu muitas possibilidades da política cultural brasileira. E muitos projetos interessantes. O projeto do ponto de cultura... O ponto de cultura é bem ali, sim. Como tantos outros projetos que surgiram. Já imagina o ponto de cultura e a TV representativa da produção regional que seria de interessante. Imagina. Então, essa visão de ir mais para o Brasil profundo, né? E de mudar o conceito de orçamentação da cultura. Hoje, 80% da cultura que decide ao mercado pela lei de incentivo. São os departamentos de marketing e publicidade das empresas que dizem, apoia aqui ou apoia aqui. Então, o poder discricionário da política pública ficou em 20%. Qual a estética que eu vou apoiar? Quantas estéticas eu posso sustentar? De que tipo de cultura o Brasil vai conseguir promover com o apoio do Estado? Ele vai conseguir mexer na Lei Rouanet? Olha, já existe o ProCultura, que já está aprovado na Câmara. Não é o texto original, tanto ele não é um bom texto, mas que está indo para o Senado. Pode ser modificado, já com a interferência do novo Ministério. Nós tivemos uma paralisia na gestão da Jolanda. Eu não sei nem como é que eu lembrei. Quando me perguntam os ministros da Cultura, o dela em geral eu esqueço. Acho que é um bloqueio. Sim, deve ser. A psicologia talvez... Explique-se. Então, teve uma paralisia, um retrocesso na questão. E a Marta? A Marta entrou. Até ajudou em algumas pautas, como a nova Lei do ECAD, a Menda Constitucional da PEC da Música. Ela se comprometeu e nos ajudou. A Câmara pautou muito o Ministério. E o Vale Cultura? O Vale Cultura já era uma ideia anterior, mas com a gestão dela a gente conseguiu empurrar rápido. Isso. Eu ajudei bastante a articular no Congresso a aprovação do Vale. Eu me lembro, inclusive, eu assisti a uma manifestação. Mas ele precisa ser mais pleno na implementação. Ainda está curto pelo potencial que tem de injetar uns 50 bilhões na economia da cultura. Mas eu acho interessante. E agora tem uma questão fundamental, além de orçamento, havia uma proposta de Menda Constitucional de fazer a vinculação constitucional dos recursos da cultura. Como a saúde e a educação tem um piso mínimo. Ah, tá. Então eu reapresentei escalonando para facilitar a negociação. Nenhuma equipe econômica gosta disso. Nenhuma, claro. Então nós escalonamos para facilitar. Muito menos o Levi, provavelmente. Muito menos o Levi. O Levi se deixar, ele desconstitucionaliza o que já tem de rubrica e vai só cortando. Tem que botar uma tesoura na porta do gabinete dele e quebra. Claro. Agora, a senhora como parlamentar de um partido comunista que está no governo. A senhora está otimista com relação à eleição de 2018? Vai depender muito do que a gente conseguir fazer agora. 2018 depende muito deste governo agora. E acho que nós temos toda a chance de superar isto tudo. Eu acho que estar dentro da visão, da conversa que nós tivemos com a presidenta, é uma perspectiva de manter investimentos, de garantir... Que conversa foi essa? Não, teve conversa conosco, só com o PCdoB. É? Dela conosco. Quando? Tem duas semanas. Duas semanas. E teve conversa dela com os líderes... O ministro Aldo estava? Estava. Ministro Aldo, estava no museu, a líder no Senado. Sim. A Luciana Santos, que será a nova presidente nacional do partido. E o Renato Rabelo, que é o qual presidente. A Luciana vai ser a presidente? Será. No lugar do novo Rabelo? Do Renato. Desculpe, do... Foi uma proposta do próprio Renato de fazer a alternância no comando. O Congresso Nacional do partido aprovou essa alternância e indicou a conferência agora para maio para fazer a mudança. Caramba. É a primeira vez que uma mulher assume a presidência nacional do partido. Como o nosso. E não conheço outras... De qualquer partido no Brasil? Qualquer. O partido tem se destacado na valorização das mulheres. Isso não é comum. Só tem eu de líder na Câmara dos Deputados. Mulher. Sim. E é a quarta mulher líder da bancada. Mas tem duas senadoras? Uma senadora. A perpétua não ganhou a eleição. Não ganhou a eleição. Então a Vanessa é a nossa senadora lá. E aqui na Câmara é a quarta vez seguida que uma mulher é líder de bancada. É a bancada proporcionalmente mais feminina de todas as bancadas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora imagina que um comunista possa ser presidente do Brasil? Um comunista de nome Flávio Dino? Olha, o Flávio acho que é capaz de muita coisa, viu? Porque ele é uma figura, assim, acima da média. Uma figura especial, politicamente muito preparado, muito inteligente, muito comprometido com o povo. É uma pessoa que nos orgulha muito, né? O Brasil já deu uma mulher presidente. Então eu acho que você está lançando o Flávio. Eu estou vendo você. O Brasil já deu uma mulher presidente. Você está lançando o Flávio, é a primeira vez que eu ouço. Estou gostando dessa conversa. Uma mulher presidente, uma mulher presidente de partido, com um operário e um comunista. Não é? Mas isso ainda há muito preconceito conosco, né? Sim, mas havia contra o operário, havia contra a mulher. E no Maranhão. E daqui a pouco vamos botar um homossexual de presidente. Imagina, no Maranhão, ele derrotar aquela histórica dominação da família Sarney. Foi um sentimento de mudança na mão dele muito grande. A tendência do Flávio, na minha opinião, é crescer muito nacionalmente. Eu estou gostando desse lançamento dele aqui, viu? Não, não estou lançando. Eu estou até lá juntando o Tigo Conté, não é só isso. O Flávio é uma figura muito especial. O Flávio é um bom humor. Deputada, diga para os nossos amigos navegantes, que não são poucos, em que sustenta a sua confiança nesses quatro anos de governo Dilma? Primeiro, eu acho que nós não vamos mudar o projeto. Ele pode ter uma transição, esse ajuste que precisa ser melhor. Ajuste é preciso. Agora, quem paga o ajuste é que é o debate. Nós propusemos à presidenta a tributação progressiva com taxação de grandes fortunas. Claro. O governo começa a falar disso. Eu estou dando urgência. Começa a falar disso. Quem falou? Na reunião conosco. Já há ideias de pensar. Na reunião com a presidenta? Com a presidenta. Com a presidenta. Eles estão pensando como fazer. Quem está pensando? O Barbosa? O Nelson Barbosa? Não, o Nelson Barbosa deve estar nisso. Deve estar junto com ela. Não será o Levi, certamente. Mas já é uma ideia de começar a trabalhar a tributação progressiva, que eu acho isso muito bom. Muito interessante. Eu estou coletando assinaturas para dar urgência num projeto que eu assumi de contribuição sobre grandes fortunas para a saúde. no projeto existente. E estamos entrando com o projeto. Posso dar uma sugestão ao seu partido? Pode, claro. Que possa ser transferida a futura presidenta do partido? Fazer um workshop com aquele economista francês, o Piketty. O Piketty, é. E ele fala muito da tributação. O que eu mais falo é a marca dele. Claro, é a marca registrada dele. É a marca dele. Eu não sei se ele está por aqui. Eu acho chiquérrimo. Acho que seria óbvio. Até porque é um livro que está sendo muito lido. Muito? Muito lido. Muito. Ele realmente ocupou uma referência na economia mundial muito grande. Todo mundo compra, mas finge que não leu. É verdade. E não precisa nem ler todos os dados. Leu o início e o final, já entendeu. E uma última dúvida que eu tenho. Qual é o estrago que a Lava Jato vai fazer? Isso é imprevisível hoje. É imprevisível. Eu acho que não atinge centralmente o governo, porque não há como. vincular a Dilma com isso, apesar das tentativas desse consórcio oposicionista golpista e tal que está surgindo aqui, que já está no caminho. Eu acho inaceitável que um senador da república diga que vai sangrar o governo até o fim. Isso é um descompromisso com o Brasil. Mas eu acho que vai atingir uma parte do PT, provavelmente. E parte do congresso muito representativo. Porque hoje você tem presidente de poder. Agora, eu como sou uma defensor do nosso partido do Estado, democracia e direito. Claro. É o direito ao contraditório, ampla defesa e não pré-condenar de fato. Evidente. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Evidente. Então, para nós que ficamos na clandestinidade tantos anos e perdemos tanta gente na ditadura, a democracia e a liberdade para nós é um valor muito caro. Então, tudo tem que ser amplamente debatido, direito à defesa. Isso tem que garantir a todos. E dependendo da minha opinião pessoal sobre este ou aquele, tem que garantir a todos. Então, eu acho que vai atingir uma parte do congresso e vai atingir uma parte não só do PT, mas dos partidos. O que nos estranha é o PSDB estar tão pouco representado. Não, o PSDB não tem caixa 2. É limpinho, né? Eles não usam caixa 2. Não, não tem. Eles são contra caixa 2. É claro. Agora, é importante dizer que outras listas virão, né? Porque quando outras relações premiadas começarem a abrir das empresas, é possível que essa lista ainda aumente mais. Claro. E que vá para o setor elétrico. Aí, eu acho que a lista amplia, mais amplia também para a oposição muito. Claro que se não tiver uma seletividade, política, que eu não acho que é do Janot, não é... A seletividade política é do próprio delator, né? Claro, evidente. E a justiça não pode ser o tribunal de Nuremberg, né? Ela tem que dar toda a divulgação, não pode ser parcial nisso, tem que dar esse, não pode condenar antes. Acho, inclusive, que vazamentos seletivos são inaceitáveis, né? Então, esse processo, nós não sabemos o tamanho que ele vai chegar, porque outras listas aparecem. Essa foi a primeira, eu acho. Na minha opinião, terão outras. E isso tudo misturado com doação legal, porque existe a doação que é da regra, né? Tanto que, na reforma política, nós estamos fazendo a defesa aguda da proibição de doação empresarial. Mas tem que convencer o ministro Gilmar, né? Gilmar, nós já ganhamos no Supremo, o Gilmar sentou em cima. Foi uma ação direta de constitucionalidade da UAB. Mas agora, a emenda constitucional que está em discussão na Câmara, ela bota na Constituição a doação empresarial. É a chamada PEC Vacareza. Nós não podemos deixar isso acontecer, senão a DIN, inclusive... Claro. Eu acho que pode ter, inclusive, um aguardo do ministro Gilmar para ver se aprova a constitucionalização. Ah! Eu acho que uma atitude está relacionada com a outra. Está esperando a PEC Vacareza. Claro. Porque aí a DIN perde o efeito, porque passa a ser da Constituição. Na minha opinião, tem um aguardo combinado, né? Claro. É o que a gente imagina, porque ele não consegue devolver o voto. Não há coincidência em política. Não há. É muito difícil. Então, isso nos estranha muito. Além disso, dentro da reforma política da Câmara, há muitas cláusulas de restrição. Esse é o nosso medo. Além do poder econômico distorcer o resultado, se você começa a botar barreira para tudo, a representação da sociedade vai sumir do Congresso. Essas cláusulas de barreira elevadas, quando você não atinge a cláusula de barreira, você não só não tem o parlamentar, como você pede o direito de antena e o fundo partidário. Olha, então você não vai crescer nunca. Nunca. Não vai nunca atingir o percentual. Claro. Então, vai tirando instrumentos. Então, imagine, partidos como o nosso, mulheres, negros, índios, brancos, aí sumiu. A cláusula de restrição, a pluralidade social lá dentro, que já está diminuída, acaba. Então, nós estamos lutando para uma reforma democrática, de vedar o financiamento empresarial, mas também impedir cláusulas restritivas à representação. Esse é o trabalho. Porque até aqui, todos os partidos tiveram alguma doação privada empresarial. Todos. Porque é a regra. É claro. Campanhas milionárias não têm teto, tem que ter. É, claro. Se você não tiver algum apoio, você não faz a campanha e inviabiliza. Então, este não é o problema. Uma doação legal, de fato, ela não necessariamente é o Lava Jato, não é o esquema de propina, nem é. Mas ela tem que acabar, porque ela acaba induzindo a comportamentos aéticos uma parte dos candidatos. Então, nós temos que acabar com isso, fazer uma regulação disso, como a gente está chamando, reforma democrática e eleições limpas. Isso já tem mais de 100 entidades nacionais, CNBB ou AB, e é por aí que nós estamos. Inclusive, a gente viu o Aldo Arante estar metido. Aldo Arante, e o Lavener pela CNBB. E eu já coletei a urgência desse projeto, para tramitar junto com a PEC. Muito obrigado, deputada. Volte sempre. Eu que agradeço a tua disposição, a tua imensa contribuição, a pluralidade e a opinião e a democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você.